Tipos de crianças no mercado. Todo mundo já foi no mercado. Eu estou no mercado. Geralmente a gente vai no mercado pra ajudar a mamãe a fazer compras. Tem aquele tipo de criança que aproveita e pede tudo que tem pela frente. Vai me dizer que você nunca pediu aquele biscoitinho pra sua mamãe? Posso? 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 E esse aqui? Eu posso? Posso? Eu juro que é o último. Tem aquela criança prestativa que ajuda a mãe a levar o carrinho. Mas na verdade ela quer brincar de corrida. Tem um tipo esfomeado que quer comer tudo no mercado. Mas não pode, né, galera? Ai, minha barriga. Olha, se estamos comendo, estamos com muita fome. Não aguento não. Mãe, posso abrir? Não. Eu estou com muita fome. Não estou aguentando. Não, só depois que pagar. Ah, então vamos logo pagar, por favor. Daqui a pouquinho. E agora, já posso? Não. E agora? Não. E no mercado, também sempre tem criança chorando. Ai, meu Deus. Eu mesmo já vi duas aqui. Sempre quis acampar. Uma não, assim. Caraca, estava bem escondida. Ela deve ser muito boa. Mãe, posso levar? Não, filho. A gente veio no mercado para comprar comida. Não foi para comprar brinquedo. Por favor. Não, filho. Não. Mamãe, eu não quero. Não. Não, não. Mas eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Não. Não. Está todo mundo te olhando, menino. Não, eu não quero. Não. E tem sempre aquele espertinho que quando a mãe não está vendo, ele vai lá, tágica, sem ninguém ver. Ai, ai. essas pessoas não tem jeito. Filho, vou lá no arroz, tá? Tá, tchau, mãe. Me espera aí. Tá. Tchau, tchau. E aí, galera, gostaram? Então deixe seu like, se inscreve no canal E compartilha com um dos seus amigos Que provavelmente é um desses tipos aqui do vídeo, beleza? Então é isso Beijo, abraço e tchau!